É pra se apaixonar é crismados, se é sucesso assim me canta Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim E já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar cada um por si O ponto final, às vezes o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem o frio E já percebeu que quando você sorriu o motivo não é mais eu E quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida É melhor terminar cada um por si O ponto final, às vezes eu começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem o frio É melhor terminar, cada um por si É melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes o começo e não o fim É melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor são duas coisas que não servem o frio É Cris Matos tocando no seu coração Não!